Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um podcast filosófico, atividade esta promovida pela Organização Internacional Nova Acrópole do Brasil. E para este podcast recebemos o professor José Roberto. Seja muito bem-vindo José Roberto. Olá Danilo, é um grande prazer estar aqui novamente com você e com todas as pessoas que nos ouvem. Bem pessoal, em nosso podcast de hoje vamos falar sobre o filme Depois da Terra, filme este que é estrelado pelo ator Will Smith e também por seu filho Jaden Smith. A ideia não é esgotar o tema, tampouco trazer aqui verdades absolutas, mas refletirmos e dialogarmos sobre os principais pontos do filme que trazem muitos aspectos filosóficos e que, claro, podemos fazer relações muito úteis com as nossas vidas de um modo geral e tirar os melhores aprendizados possíveis. Salientamos que haverá spoilers, ou seja, falaremos de inúmeras cenas, inclusive do final do filme também. Bom José Roberto, para começar o nosso podcast eu gostaria que você fizesse então uma breve sinopse para a gente entender o enredo do filme. Sim Danilo, nós vamos encontrar justamente o Will Smith e o Will Smith e o seu filho, né? Vão ser praticamente os dois únicos personagens a trilha toda perdidos num planeta que se tornou um planeta mortal para os seres humanos. O Will Smith é o comandante Cypher Hage e o seu filho Kitai vão estar perdidos nesse planeta e ao jovem Kitai vai caber a incumbência de passar por uma série de problemáticas, uma série de desafios para poder recuperar um aparelho de comunicação do qual depende tanto a sua vida como também a vida do seu pai. E no decorrer dessa aventura nós vamos, como você bem colocou, né? Nós vamos desenvolver e retirar alguns elementos que têm relação com o mito do herói principalmente e de certa maneira, né? Como um símbolo que é o mito do herói tem em relação com a nossa vida cotidiana. Sem dúvida José Roberto e mais adiante nós temos já aí o primeiro passo do filme onde o jovem Kitai faz uma prova para ser aceito como um ranger, um soldado, ranger, ele não passa nessa prova. O pai dele ao voltar de uma expedição sabe disso através da mãe e vai conversar com o filho, porém ele não sabe como chegar, ele não sabe como abordar o filho e o repreende e isso gera uma indisposição. É evidente ali que eles não têm um bom relacionamento e essa situação em si acaba piorando um pouco as coisas porque o pai não sabe como lidar e vai falar com a mãe. A mãe sugere então que na próxima expedição leve o filho junto e o pai dele acata, né? E faz com que o filho vá junto com ele e eles têm uma experiência de convivência, de aproximação. Eu gostaria que você falasse então desses primeiros aspectos do filme porque isso vai ajudar muito a entender o desenvolvimento da história como um todo depois. A ideia da mãe é justamente que pai e filho que tem um conflito de geração, tem um conflito do caso da distância do pai, no decorrer da história nós vamos também descobrir que tem uma história passada que faz com que o filho tenha uma certa mágoa do pai e vice-versa e isso tudo complica a relação entre eles, né Danilo? Então essa viagem é justamente uma viagem de convivência, de aproximação para que pai e filho voltem a se conhecer, vamos dizer assim. Então a ideia é justamente essa. Não se pensava, como a gente vai ver, que no caso essa tentativa de aproximação iria se dar em condições tão gritantes, que é o que acontece quando a nave é conduzida pelos rangers, porque se trata de uma missão, ela acaba caindo num planeta cujo tudo aquilo que tem vida, né? O reino vegetal, o reino mineral, acabou se desenvolvendo para matar os seres humanos. E esse planeta em que eles caem é justamente o planeta Terra. É tanto o comandante Cypher Hage, como o seu filho Kitai e a sua família e todos os humanos há muitos séculos que foram viver num outro planeta em decorrência das más condições ecológicas que ficaram, que ficou a Terra. Bom, José Roberto, logo em seguida ao cair na Terra devido à queda da nave, eles acabam caindo no local, evidentemente várias vidas se perdem, a ursa está nessa nave também que eles estavam transportando e naturalmente o pai não sabe se a ursa está viva ou morta. E há um grande problema aí porque o pai dele não pode sair da nave para fazer essa verificação. E aí nós temos a saga do herói se iniciando para o jovem Kitai, porque o pai dele fere a perna gravemente, isso impossibilita a ele de fazer movimentos e, claro, sair da nave para verificar o que aconteceu com a ursa e com os demais tripulantes. Bom, a aventura está nas mãos do filho Kitai, evidentemente. Isso é algo que ocorre muito com as nossas vidas quando nós temos que enfrentar sozinho as nossas provas. Ou seja, é o nosso momento de batalha. O Kitai passa pela mesma experiência e ali ele inicia de fato a sua saga heróica. O pai dele dá as instruções para ele e ele tem que sozinho sair e obedecer, memorizar e fazer tudo aquilo que o pai lhe indica para que seja feito. Eles terão uma comunicação também à distância, o que vai ajudar o jovem num primeiro momento. Porém, logo de início, ele vai enfrentar os macacos e o pai dele vai dando as instruções à distância para ele. E eu gostaria que você falasse dessas cenas, porque aí a gente já vai ter os primeiros momentos da aventura e da saga do jovem Kitai. Sim, Danilo. O planeta Nova Prime, que é o novo lar da humanidade, a humanidade não está sozinha nesse planeta. Existem alguns alienígenas que também querem ter a sua, digamos assim, querem ter a posse desse planeta e para isso eles usam essas criaturas monstruosas, terríveis e assassinas que são as ursas. E as ursas elas são terríveis porque apesar de cegas, elas sentem a presença dos seres humanos pelo seu medo, porque o ser humano quando ele sente medo, ele solta algumas determinadas substâncias que são captadas pelas ursas. E precisamente o comandante Sarferrage, ele é muito respeitado entre os rangers porque ele desenvolveu uma capacidade de controlar o seu medo perante as ursas, o que o torna invisível. Então é muito preocupante uma ursa solta no planeta Terra. Por quê? Porque só estão eles dois e o seu filho não tem o mesmo treinamento. E nesse percurso que ele vai ter que fazer até a recuperação do aparelho de comunicação, se ele esbarrar com a ursa é praticamente morte certa. Porque é como você colocou aí no início do nosso diálogo, ele estava em treinamento para ser um ranger, mas ele não foi bem sucedido nas provas práticas. E agora toda a aventura dele é uma aventura muito prática, onde ele vai ter que, digamos assim, fazer o seu curso de doutorado rápido. Vai ter que passar por várias situações que são situações desconhecidas. Isso vai dar muita oportunidade para que ele tenha uma reflexão sobre si mesmo, para que ele amadureça, mas também vai dar margem para muito comportamento infantil. E a vida dele e do pai dele depende dele ser bem sucedido, ou seja, dele ter sucesso nessa batalha tanto interior como também nessa batalha exterior. E ele começa aí a sua trajetória, encontra esses macacos que você mencionou, e a primeira reação dele, ao invés de obedecer o seu pai se manter calmo, é sair correndo em disparada, colocando esses animais assassinos atrás dele. Aí ele cai, ele se machuca, ele cai num lago, consegue escapar dos animais, mas também acaba sendo picado por um verme que lança um veneno terrível no seu sangue. E ele começa a choramingar, que é a ajuda do pai, que é que o pai vai buscá-lo, mas o pai controlando muito a sua emoção, porque afinal de contas é o seu filho, vai lhe dando os direcionamentos precisos para que ele se aplique a antitoxina e ele escape dessa situação. Bom, José Roberto, mais adiante nós temos a cena do esfriamento. Ele está num local onde a temperatura cai drasticamente, ele tem que se aquecer para não morrer, literalmente, e ele começa a pedir conselhos ao pai, que vai orientando ele a como se comportar. E por telecomunicação eles se falam, e nesse momento da madrugada, ele passa uma noite toda num local, ele pergunta ao pai como ele adquiriu o dom fantasma, ou seja, o dom de superar o medo, ou de controlar o medo, melhor dizendo. E aí temos diálogos muito filosóficos e que são muito práticos para as nossas vidas de um modo geral, porque o medo é algo que toca a todo ser humano, não é? E nesse momento onde há esse diálogo entre pai e filho, o pai dele vai explicar como conseguiu esse dom fantasma, e é muito importante porque a tônica do filme vai ser justamente essa, ou seja, o herói vai ter que superar o seu medo para vencer as suas provas. Então eu gostaria que você falasse desse diálogo e desses aspectos filosóficos práticos que a gente pode relacionar. É isso aí, Danilo. Essa parte é muito bonita porque ela também é muito simbólica, porque ali estão num ambiente hostil, mas nós podemos dizer que a nossa vida cotidiana também é um combate nosso contra as nossas próprias debilidades, o nosso próprio medo, e é um diálogo realmente muito bonito, até muito simbólico porque diante de um fogo aceso, protegido contra a noite que cai drasticamente, esfria a temperatura muito abaixo de zero, ele pergunta para o seu pai como foi que ele adquiriu o dom fantasma, e o pai explica que numa corrida, num cooper que estava fazendo, ele é atacado por uma ursa, e como ele ainda não tinha o dom fantasma, ele foi empurrado pela ursa até um lago. Aí ele descreve a cena que ele começou a ver a chuva caindo, e começou a imaginar a chuva caindo de uma maneira bastante em câmera lenta, e de repente ele percebeu que a ursa ficava simplesmente tateando, como se não o conseguisse ver. Ou seja, nesse momento ele se centralizou de tal maneira em si mesmo, começou a admirar a natureza apesar do perigo, e aí ele percebeu que a ursa não conseguia vê-lo, não conseguia senti-lo, não conseguia sentir o cheiro ou as vibrações do seu medo. Consequentemente, ele pega as suas armas, ele ataca e mata a ursa. E a partir desse momento ele tem o dom fantasma bem dominado. E é muito interessante que ele tira uma lição disso que ele transmite ao seu filho, que o medo não é real. O medo acaba transformando uma situação que existe, mas ele acaba passando essa situação por uma lente de aumento, por uma lupa, transformando, digamos assim, os efeitos decorrentes desse ação e desse acontecimento, às vezes em algo muito desproporcional à realidade. Então é muito legal o diálogo que se segue, porque ele sintetiza para o seu filho, olha, o medo não é real. A situação, o perigo pode até ser real. Mas o medo, ele não é real. Ou seja, o medo, ele pega uma situação que, vamos dizer, tem o tamanho de um dedo e pode fazer com que nos gere uma ansiedade, uma insegurança do tamanho de um elefante. E é um conhecimento muito interessante, é uma colocação muito interessante, porque quantas vezes na nossa vida cotidiana nós somos paralisados por coisas que a outra pessoa, diante da mesma situação, não se paralisaria, não alteraria, mal e mal e talvez fizesse o seu coração bater um pouco mais rápido. Então é uma coisa muito interessante. A realidade, ela é o que é, mas diante das nossas inseguranças, diante da nossa ansiedade, diante do nosso medo, a gente pode dar àquela situação uma proporção muito grande e com isso perder uma oportunidade de fazermos algo que não seja particularmente necessário, particularmente importante, pela desculpa que nós vamos nos dando da dificuldade. Sem dúvida, José Roberto. E um outro ponto importante do filme que eu gostaria de destacar é o crescimento que o Kitai demonstra através de cada prova. Ou seja, ele cresce como ser humano, como herói, e é algo que remete às nossas vidas também, porque cada experiência que a gente passa na vida, se a gente encara como prova, a gente cresce muito como ser humano, porque aquilo nos dá condições de ver melhor uma experiência, de extrair as melhores ideias, as melhores reflexões, e isso robustece a nossa alma, as nossas virtudes, enfim, nos dando condições de sermos cada vez melhores, por mais dura que seja a prova que a vida nos traga. Bom, mais adiante, como é natural, haverá outras provas para o jovem Kitai também, e uma prova duríssima dessa vez. Bom, ele está sendo perseguido por uma ave selvagem, ele acaba caindo no ninho, onde é a própria morada dessa ave, e os filhotes dela estão lá, e aí os tigres selvagens o perseguem também. E ele defende com muita coragem, com muita generosidade, os filhotes dessa ave, que até há pouco estava querendo se alimentar dele. E a mesma coisa acontece com os tigres, né? O fato é que ele não consegue salvar os filhotes dela, e ele pula num precipício logo depois, porque ele já está sem os frascos de ar, então ele não vê outra saída a não ser pular pelo precipício. E ele cai numa condição realmente muito debilitante, e a própria ave o salva depois. Então a gente vê algo belíssimo no filme, que é o reconhecimento do animal, ou seja, desse animal brutal, que até então queria matá-lo, reconhece o valor dele ao ver que ele lutou pelos filhos dela, e é um reconhecimento, é uma cena que tem muitas virtudes envolvidas. Eu gostaria que você falasse então desses momentos do filme. É isso aí, né, Danilo? Nós vemos uma criatura selvagem, né? Essa ave alada gigantesca. O captura o leva para o ninho, querendo dá-lo de alimento para os seus filhotes, mas é como você contou aí, né? Os filhotes são mortos no embate que tanto a águia como o Kitai têm contra os tigres dentes de sabre que querem se alimentar dele também e dos filhotinhos. E saindo dessa arapuca, ele acaba sendo pego desprevenido pelo rápido esfriamento, e nós vemos ele pouco a pouco, temos que lembrar que nesse momento ele está sem comunicação com o pai, que não tem como orientá-lo, então ele é pego aí pela onda de esfriamento rápido. A águia o puxa, constrói um ninho para ele, e no dia seguinte, quando o Kitai acorda, percebe que a águia está morta, justamente porque ela usou o seu corpo, consequentemente o seu calor corporal, para manter o jovem Kitai vivo durante a noite. E assim, na manhã seguinte, ele sai do seu esconderijo, percebe o sacrifício que a ave fez, e continua a sua aventura. E é isso aí, acho que a cena fala por si mesma, mostra o valor do reconhecimento, da gratidão, da generosidade, no fato de um animal selvagem, bem retratado por Hollywood, se sacrificar por aquele que ela reconheceu, como é que ao menos tentou, teve boa vontade para lutar pelos seus filhotes. Apesar da empresa não ter sido bem sucedida, ou seja, os pequenos filhotes foram sacrificados, a águia ainda assim, quase que assumiu como um objetivo o jovem Kitai como, entre aspas, o seu filhote, e garantiu aí a sua sobrevivência. E outra coisa interessante que você mencionou é que o jovem Kitai, ele está amadurecendo, ele está se tornando também um lutador, está se tornando estratégico, digamos assim. Ele está menos atuando por impulso e mais com reflexão, com inteligência, pensando bem no objetivo e na responsabilidade. Essa é uma situação muito interessante, Danilo, e é sempre bom ver filmes que conseguem retratar isso, porque o que hoje nós chamamos de a jornada do herói, o mito do herói, nas antigas sociedades gregas, nas antigas sociedades romanas, nas antigas sociedades clássicas, enfim, para a gente sintetizar, essa jornada do herói, ela não era simplesmente um conto para os jovens, ou então uma representação cinematográfica, como é na nossa época. Ela era realmente um programa de estudos para ir preparando os jovens através de pequenos perigos, para eles irem lidando com as circunstâncias, as dificuldades do amadurecimento. Tanto para que, perante si mesmos, tivessem muito contato com essas coisas que, quando bem enfrentadas, possibilitam que nós cresçamos interiormente, em força, em segurança, como também como cidadãos. Estamos sempre muito vivos, muito conscientes e muito ativos para atuarem na sociedade em que viviam. Então, esse filme, ele vai retratando um pouco isso que para hoje nós, que para nós, hoje é um entretenimento, para esses antigos povos era uma ferramenta fantástica para ir fazendo com que os meninos e as meninas amadurecessem pessoalmente, individualmente, mas também amadurecessem como cidadãos responsáveis para as sociedades, as cidades em que eles viviam. Bom, José Roberto, uma analogia que eu faço quando eu lembro dessa cena que ele passa, principalmente da ave, onde a ave reconhece o seu valor, me lembro um pouco, só como analogia, claro, a história do príncipe Rama, o rei de Ayódia, que vai se tornar rei, onde ele vai enfrentar o demônio Havana e os próprios animais o ajudam nesse momento, ou seja, a natureza, simbolizada através dos animais, literalmente, o ajudam a construir uma ponte onde ele vai passar por um grande rio e vai enfrentar o demônio Havana. É muito curioso porque passa essa ideia de quando se é justo, quando é valoroso, a própria natureza coopera para que as ações deem certo. Então, o jovem que está conquista isso também porque a gente pode chamar de generosidade, de retribuição, o que a ave faz por ele, lhe salvando a vida. Bom, um outro ponto do filme também importante, José Roberto, são os elementos. O filme fala muito da água, da terra, do ar e do fogo também, sobretudo naquela cena da caverna, onde é o momento de reencontro consigo próprio, onde ele se vê com o fogo, é um momento de interiorização, onde ele já não tem mais como se comunicar com o pai, ele vai ter que calcular distâncias, pensar, ou seja, gerar condições para superar sozinho aquela prova. É um momento muito belo do filme porque é às vezes assim que a gente se sente na vida, quando a gente tem que enfrentar algo muito, mas muito difícil mesmo, a gente precisa se voltar para si próprio, para o melhor que nós temos, para que a gente enfrente da melhor maneira possível, com os nossos melhores valores, a prova que a vida nos colocou. Então, esse momento é muito importante, eu gostaria que você falasse dessa prova, porque é como se ele descesse ao Hades, ou seja, ele tivesse que enfrentar a sua parte mais tenebrosa, o seu medo, as suas debilidades e se superar. Enfim, eu gostaria que você falasse desses aspectos então. Sim, sim, é uma cena muito bonita, é uma cena muito tocante e eu não sei quantas pessoas assistem e percebem no cenário criado, porque realmente ele está numa caverna, tem uma fonte de calor natural representada pela lava que nós podemos representar com esse elemento fogo. E nas antigas culturas, Danilo, o fogo representava justamente, simbolizava justamente o aspecto mental, o aspecto inteligente, o aspecto estratégico do indivíduo humano. E o que nós vemos é o jovem Kitai, ele não está conseguindo se comunicar com o seu pai, perdeu o seu comunicador, então ele está tendo agora que tomar as decisões sozinho, com muita responsabilidade, e é justamente isso que ele faz, ele faz os cálculos de quanto tempo ele vai levar para chegar até o comunicador reserva, quais são as suas possibilidades em termos de reserva de ar, qual o caminho que ele vai ter que tomar, a gente vê então ele num outro grau de amadurecimento. É muito interessante que a relação disso com a nossa vida é que as dificuldades, as aventuras, os desafios que a vida vai nos oferecendo ou que nós mesmos vamos nos impondo em algum momento deveria retornar com os frutos do amadurecimento, da reflexão, da capacidade estratégica de termos esse fogo cada vez mais aprofundado em nós mesmos para as próximas decisões serem tomadas não com base em impulso, como nós víamos o Kitai no início dessa aventura, no início desse filme, mas com um pensamento, com uma boa visão do objetivo e dos meios de alcançá-lo. E essa passagem da caverna simboliza muito bem isso. Em parte, nós temos que lembrar que esse filme Depois da Terra é baseado numa ideia do próprio Will Smith e ele é dirigido pelo jovem diretor M. Night Shyamalan. E esse diretor Night Shyamalan ele tem essas propostas para os seus filmes de sempre não abordar as situações de um ponto de vista muito comum. Bom, mais adiante, José Roberto, a gente vai ter o desfecho do filme onde é o ápice, onde ele vai enfrentar a ursa e vai colocar à prova todo o seu valor, tudo aquilo que ele vem desenvolvendo ao longo de todo o filme, ou seja, ao longo de toda a sua saga heróica. É o momento da dura prova onde ele vai ter que realmente enfrentar sozinho a ursa e ver se conseguiu ou não conquistar o Dom Fantasma. E mais adiante, a gente tem logo depois desse enfrentamento a cena literalmente final que é o desfecho total do filme onde ele volta para a sua família quando ele consegue vencer a ursa e ele recebe o reconhecimento do pai. É muito belo esse momento porque ele conquista o pai, ou seja, conquista esse respeito do pai como um soldado que realmente passou pelas provas e foi muito digno, muito valoroso. E aí ele se reencontra com a família também, ou seja, o famoso final feliz como se costuma dizer porque ele realmente conseguiu completar a saga do herói. Então eu gostaria que você falasse desses momentos todos que implicam no final do filme. Os momentos finais eles concentram toda a carga de emoção, toda a carga de aventura, né Danilo? E a gente vai percebendo, chega nesse momento a gente percebe, aliás, que enfrentar os macacos, ter que enfrentar as noites gélidas do planeta, ter que escapar de uma águia assassina de tigres dentro de sabre, foram tudo preparações para que ele, a partir daquele momento da caverna, onde ele se centrou, onde ele começou a parangiar os seus passos, foram tudo uma preparação para esse momento, onde ele encontraria o transmissor, que daria a possibilidade de transmitir um sinal para a Nova Prime, para que o grupo de resgate pudesse salvar ao seu pai, que enquanto isso está agonizando na nave que caiu, e também a ele próprio. Então ele alcança esse sinalizador, mas o sinalizador não está funcionando, porque ele está numa região muito baixa em que existe muita interferência magnética na atmosfera. Então ele começa a escalar esse monte e começa a perceber justamente que a ursa está solta, e ela deixou assim restos, espólios, dos seus ataques a outros animais, para justamente despertar em que está e os seus mecanismos de medo, e assim poder farejá-lo, e assim poder capturá-lo. Então ele começa a subir receoso, com muito medo, com certeza, até que finalmente ele encontra a ursa que o sente e o ataca. Ainda assim ele consegue mirar bolantemente, escapar dessa fera, vai subindo cada vez mais a montanha, e quando ele parece estar bem colocado, bem protegido, a ursa aparece, o ataca e o fere. E é surpreendente que nesse momento em que ele cai, ele começa a perceber, não é bem uma neve, mas uma cinza vulcânica, começa a tentar se concentrar, na verdade, nesse espetáculo, como quem realmente está admirando o que está acontecendo, não estivesse muito ligado ao perigo que ele está enfrentando. E o que nós vemos na cena é que a ursa passa por cima dele e parece que não o detecta. Então ele também percebe, conquistei o Dom Fantasma. Aí ele começa a atacar a ursa até finalmente eliminá-la. E aí ele consegue enviar o sinal de socorro para Nova Prime, resgatado pelo grupo de resgate, como você bem colocou, o pai dele também é resgatado, e faz uma reverência militar ao seu filho. Faz, inclusive, questão de ficar em pé para reconhecer o valor que o seu filho conquistou. E é alguma coisa muito interessante, não é, Danilo? Essa experiência que nós temos em pequenas coisas ou em grandes coisas que, às vezes, não são os grandes triunfos que vão ser responsáveis pela nossa felicidade, mas os pequenos triunfos. São por esses que nós vamos reconhecer o nosso valor, são por esses que, se for alguma coisa que nasce da nossa boa vontade, do nosso bom coração, das boas ações que nós fazemos, também vai nos fazer reconhecido perante outras pessoas. Bom, José Roberto, para encerrarmos, então, o nosso podcast, eu gostaria que você falasse das principais ideias, dos principais ensinamentos que o filme nos traz e que nós possamos fazer relações práticas com eles, ou seja, das suas considerações finais, fazendo as relações práticas para que nós possamos usar algo dessas experiências que o filme traz em nossas vidas também, de maneira simples e prática e, claro, aplicáveis, sem dúvida. bom, eu penso, né, Danilo, olhando o conjunto dessa obra, o conjunto desse filme, eu penso numa das aventuras do herói Batman no cinema, em que um personagem chegou para ele e disse que ele estava tentando escalar uma caverna para sair de uma prisão onde ele estava e ele sempre tentava com uma corda, no caso, o Bruce Wayne tentava com uma corda, aí um velho prisioneiro, né, cego, chegou para ele e disse o seguinte, você precisa, você precisa lidar com o seu medo, não, mas eu não tenho medo, mas e aí que está o seu problema? Você não tem medo, porque se você tivesse medo, você iria dar valor, mais valor à sua vida? Bom, para perder o meu medo, o que é que eu tenho que fazer? Quando você for tentar sair dessa caverna, faça isso pulando sem a corda, né, ou seja, você tem medo, se você diz que não tem medo é porque você não reconhece a existência dele, a partir do momento em que você reconhece, não, eu tenho medo, você está fazendo a identificação dele, a identificação daquilo que te atrapalha a crescer, aí você pode trabalhar com o seu medo e você pode trabalhar nas coisas que você faz com o seu medo presente. É também o que nós vemos aqui nessa aventura do jovem Kitai, no seu esforço para salvar-se e também salvar o seu pai. Ele está trabalhando tanto por si mesmo como, de certa maneira, está simbolizando um valor altruísta trabalhando pelo outro. E não tem como você desenvolver isso se você primeiro não reconhece quem você é, quais são as suas fraquezas, quais são as suas debilidades, no que você precisa desenvolver. É, digamos assim, precisa reconhecer, precisa identificar cada uma dessas coisas pelo seu nome. Inclusive, o nosso próprio medo. Não é considerarmos que nós não temos medo simplesmente porque não apareceram situações que fez com que esse medo nos pegasse pelas costas. É reconhecermos nas pequenas situações que nós vivemos, né, onde ele se expressa e aí podemos ir trabalhando de uma maneira muito mais, muito mais realista tanto em nós mesmos, né, como nas situações em que ele se expressa. Essa é uma das, digamos assim, do que nós podemos retirar do filme, né, Danilo? E é muito cotidiano porque são essas coisinhas que, olha, se a gente for olhar em alguns anos, podem atrapalhar muito a nossa vida, né? Dentro de nós existe um pequeno herói, né, esse jovem Kitai passa por aventuras e perigos que não são assim tão estratosféricos, mas nós também temos as nossas aventuras, é o nosso chamado à vida para que a gente olhe com mais clareza para dentro de nós mesmos, reconheçamos quais são os nossos limites e as nossas limitações, mas também as nossas qualidades e as nossas virtudes até para poder potencializá-las. Aí nós vamos chegar à nossa verdadeira identidade, né, quem somos nós e o que é que nós temos para oferecer de bom para a nossa própria vida e também de bom para o nosso mundo, né, Danilo? Que precisa de pessoas valorosas, precisa de pessoas sinceras, leais, para poder lidar verdadeiramente com os problemas que surgem e sentir que com isso vamos nos tornando pelo menos cada dia um pouquinho melhor hoje, amanhã um pouquinho melhor e assim construindo uma vida melhor para nós e para todos. Com certeza. José Roberto, muito obrigado mais uma vez pela presença e claro, desejo que seja sempre muito bem-vindo. Danilo, é um grande prazer estar aqui com você novamente, compartilhando essas ideias do ponto de vista da filosofia e que sejam pequenos diálogos que sejam úteis para mim, sejam úteis para você e também sejam úteis a todas as pessoas que tão calorosamente e carinhosamente nos ouvem. Bem, pessoal, e para aqueles que queiram nos contatar, podem fazê-lo através do e-mail podcast arroba nova traço acrópole ponto org ponto br e para quem quiser saber mais sobre a nova acrópole e sua escola de filosofia à maneira clássica, podem fazê-lo através do nosso site nova traço acrópole ponto org ponto br até a próxima. A trilha deste podcast é de autoria de Johannes Brahms e chama-se Um Pouco Sostenuto Alegro Um Pouco Sostenuto Obrigado.